Fala pessoal, estou aqui com essa fonte aqui da alimentação da Hobson O pessoal disse que é uma fonte muito ruim aí, mas na minha opinião é uma fonte bem legal Eu uso uma de 400 watts no meu setupzinho e roda tranquilo, viu? Nunca teve problema, já faz dois anos já tenho ela e é só sucesso Bom pessoal, essa fonte aqui era do meu irmão Ela deu problema aqui na parte, ela acendia e apagava o computador dele Ligava e desligava rapidamente, tá? Aí pessoal, eu abri ela aqui, ó Testei aqui os capacitores, está vindo carga normal, está segurando carga normal E notei pessoal, pode estar aqui Notei que essa parte aqui, ó Como vocês podem ver, está bem oxidado, está bem feio mesmo Então galera, o que é que eu vou fazer? Vou usar o álcool aqui Vou dar uma limpada, tá? Vou dar uma ressoldada nesses contatos aqui, nessas soldas Vou dar uma limpada aqui nessa parte aqui dessa placa E ver se volta aqui a funcionar, beleza? Então eu vou limpar aqui e já volto com o vídeo Mas antes disso pessoal, não se esquece de se inscrever no canal De deixar o like aí pra gente, dessa força aí Compartilha aí pra galera Pra eu poder estar ajudando aqui vocês, postando mais conteúdo Então eu vou fazer o procedimento aqui Limpar essa parte aqui e já volto Passei o álcool aqui e notei que está pior do que eu pensava, tá? A trilha aqui está bem Deixa eu tentar botar no Mais claro Ó pessoal, notem aqui que está bem oxidada Vocês podem ver aqui E a fonte como parecia ser um curto, tá? É, provavelmente isso aqui vai ser o problema Beleza? Vou dar uma limpada aqui direitinho E vou ir ressoldar essas trilhas aqui Pessoal, fiz a limpeza aqui, ó Eita Ressoldei aqui, tudo aqui Está bem melhor agora, tá? Não estou encostando nada E eu vou ligar a fonte aqui E vou testar agora, beleza? Galera, é o seguinte Eu montei a fonte aqui de novo, tá? Preste atenção no cooler aqui Antes eu ligava ela E ela fazia exatamente isso Rodava E parava Como se ela estivesse em curto, não Com certeza estava em curto, né? Aí agora eu vou usar o adaptador aqui que eu tenho, tá? Vou colocar nela aqui E notem, ela vai rodar aqui Está rodando normal, está vendo? Segurou Então ela está funcionando de boa Fala pessoal Voltando aqui, ó Só finalizando o vídeo Com aquela fonte que a gente estava ajeitando Está aqui ela Tá? Então ela está nesse PC aqui DDR4 Segurando dois fãs Direto nela E eu estou só formatando aqui Esse PC Então galera A fonte funcionou Beleza Está ela aqui funcionando Fica a dica aí para vocês É... Não esquece aí De deixar o like Se inscrever no canal E eu vou explicar Galera Como eu montei esse PC É... Vai ser um PC gamer Está chegando na placa de vídeo Paguei baratinho na placa de vídeo Paguei baratinho aí Nas coisas dele aí E... Vai ser um PC gamer Tipo com menos de 1500 reais E roda... Vai rodar todos os jogos Então eu vou estar deixando a dica aí De como eu fiz isso E onde eu fiz isso E como eu ganho a vida aqui galera Eu vou estar mostrando para vocês Beleza? Então é nóis Tamo junto Valeu pessoal Deixa o like aí galera